Olá meninas, hoje eu trouxe para vocês mais uma dica, uma dica bem legal, é para você aprender a fazer batom com giz de cera, isso mesmo, batom com giz de cera é rápido, fácil e fica bem legal, você só vai precisar de giz de cera, eu escolhi esse marronzinho e esse vermelho aqui mais puxado para o vinho, batom, esse que é de cacau, aqueles batonzinhos de manteiga de cacau, pode ser opcional, não precisa você colocar, eu coloquei porque eu acho que o batom fica mais hidratado, não sei, eu prefiro com ele, mas se você não quiser, não precisa colocar, não tem problema, é um recipiente para você guardar o seu batom e o óleo de coco, esse óleo de coco você encontra em qualquer supermercado, eu peguei por ele, se não me engano, R$2,50, é bem fácil de encontrar, e só lembrando que o batom não é, ele não vai dar alergia, não vai ter nenhum problema porque o giz de cera, ele não é tóxico, então não vai ter problema nenhum, você pode passar e não vai dar alergia, tá bom? Então, para fazer o nosso batom, você vai ter que pegar o giz de cera, colocar no recipiente zinho, junto com, ai, junto com a manteiga, junto com o cacau, batom de cacau e colocar o óleo, você coloca aproximadamente duas colheres, tá? ó, depois de feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai pôr em banho-maria e vai esperar desmanchar o giz de cera, tá bom? Vamos levar então? E depois, meninas, é só aguardar. Olha lá, é bem rápido. Deixa eu ligar a luz, para ficar mais claro para vocês. É bem rápido, ele vai desmanchar. Lembrando, meninas, que vocês podem brincar com as cores, né, misturar, vocês podem fazer o batom da cor que você quer, né, juntando as cores, vai fazer rosinha, mistura o branco com o rosinha, que fica uma cor linda, eu já fiz, e fica lindo. A cor que você desejar, você pode misturar, pode fazer, vai ficar maravilhoso e ele é ótimo. A pigmentação dele é maravilhosa. Bom, meninas, agora que já derreteu, ficou assim, a gente vai colocar num recipientezinho, com muito cuidado para não derramar. Aí, nesse. A gente vai colocar aqui. E vamos esperar esfriar. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Oi, meninas, voltei para mostrar para vocês como que fica o nosso batom feito com gi de cera. Ele já secou, né, olha só como que ele fica. E você pode usar, né, o dedo, ou usar um pincel, um cotonete, não sei, o que você preferir para passar. Aqui, ó. Pronto. Ele fica assim, né, fica parecendo um brilho labial, mas é muito legal. O bom é que você pode se divertir criando cores, né, usando a sua imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau, gente!